Larga o dia do pedágio, larga o dia do pedágio! Caralho! Nossa, mano, que moto forte da porra! E lá vamos nós pra mais uma estrada, dessa vez pegando um trechinho de noite, enchi o tanque e vambora! Vamo, meu tio! Bom dia, amigos, que ano que passou, Chris Rider aqui, vos fala mais uma semana e estamos começando mais um vídeo aqui no canal, senhoras e senhores! Com o CGZero passando voando por mim e eu morrendo de calor porque, meu Deus, como faz calor nessa cidade, embora seja mais de 6 horas da tarde! E hoje, meus amigos, é dia de pegar a estrada! Ah, que coisa boa! Primeira vez que eu tô pegando estrada! Opa, deixa eu mudar aqui! Primeira vez que eu tô pegando estrada com a Daina! E, cara, será que a Daina é boa pra estrada? Será? Meus amigos, eu digo que ela é boa por um motivo! Eu tô em quinta marcha! Até quinta marcha, a Daina tem a mesma relação praticamente... Olha que filha de uma puta! Arrombado! Até a quinta marcha, ela tem a mesma relação que a Shadow! Então ela vai 120, ó! Eu tô em 110, 120, num giro alto! Mas a Daina tem uma coisa que faz ela se sobressair, que é isso daqui, ó! 1, 2, 3 e... Sexta marcha! Até acende o seisinho aqui, ó! Cara, olha isso aqui! Caiu o giro lá pra baixo, é uma marcha overdrive! E, mano, só vai! Agora o conforto é mil! Agora o conforto é muito melhor, mesmo eu estando com um seca-sovaco! Que faz o meu peito virar um paraquedas! Ah, e tem mais uma coisa dessa aqui, que é legal, por exemplo, putz! Comando central, né? Comando central, as pernas vão ali fechadinhas, às vezes cansa... O que que eu faço? Olha aqui, ó! Joga os pés lá na frente, amigo! Joga no mata-cachorro e vambora! Comando avançado! É assim que a gente gosta! E aqui com o aplicativo de radares, pra garantir que não vai dar merda! Ô, Cherry! Vamos! Anda, Cherry! Anda! É 110 pra gente! É 110, a gente tava menos de 100! Ah, e ó, não tira pra direita, né? O dono da porra da faixa da esquerda! Pronto! E ainda se eu tivesse andando rápido pra caramba! Se eu tivesse voando com a daina, nossa! Não, eu tô a 120! Ah, então, hoje eu tô indo pra casa dos meus pais! Vou visitar eles faz umas três semanas, já que eu não vou pra lá! E, cara, saudades, né? Bate as saudades e vamos lá! Eu saí um pouquinho tarde de Foz! Queria ter saído mais cedo! Só que, cara, trampo, correria... Tinha que abastecer a moto também! Então, por consequência de eu tá saindo um pouquinho tarde... Eu vou pegar um trechinho da estrada à noite! Não chega a ser um problema! Se não fosse o trecho da estrada que eu vou pegar aqui, é ruim, ruim! Não é que é ruim, ele tá em reformas! E, cara, estrada em reforma é sempre um pesadelo! Porque é esburacado, é difícil, é complicado! Ah, velho! Vamos ver se a polícia não vai me parar e implicar com o meu escapamento! Porque eu meio que tô com o escapamento aberto! Eu não! A moto! Porque é o seguinte... Deixa eu contar isso pra vocês também... Eu descobri uma... Aos poucos eu vou descobrindo a Dyna, tá ligado? E conforme eu vou descobrindo, eu descobri que ela tem uma válvula no escapamento do cilindro traseiro... Que é uma válvula que é justamente pra deixar o motor sempre cheio! Por caso vocês não saibam... Harley, tem que rodar cheio! Não tem que rodar... Não tem que rodar no giro baixo! Tem que rodar sempre cheio pra não acabar com o compensador, pra não acabar com um monte de coisa! E essa válvula, então... Quando a marcha fica na marcha lenta, ela fecha! E quando o motor acelera, quando o giro abre... Ela abre e vambora, continua! Só que, cara... Eu não sei quem... Eu tava conversando com o Rudy, lá da BipMotos... Que quando foi instalar as ponteiras... O cara fez a cagada... De colocar o cabo daquela válvula invertido! Então, quando eu acelerava, aquela válvula fechava, cara! Fechava, daí o cilindro traseiro ficava apertado, ficava esgoelado, sabe? E, meu velho... Aí matava a moto! Aí eu, no alto da minha sapiência, o que que eu fiz? Peguei e tirei a tomadinha do motor que controla se a válvula abre ou fecha... E peguei um arame e prendi aquela válvula aberta! E pronto! Agora estamos com o escapamento praticamente 100% livre! Agora a moto tá solta, pelo menos! Sabe aquilo que eu falei pra vocês que eu achava que era mistura pobre ou mistura rica numa faixa de giro? Não era, cara! Aquilo lá é que o motor... Aquela válvula fechava! E aquela válvula fechava e quebrava, velho! Parecia até que um cilindro tava falhando! Mas não! Era única e exclusivamente a válvula fechando quando o motor tava girando! Aí eu olhei, velho do céu! Uma coisa bem mais simples de resolver do que um remap! Mas não esquenta! Essa aqui ainda vai receber um remap! Mas eu ainda tenho umas coisinhas pra mexer nela! Cara, aqui tem esse desvio, velho! Aqui não é o trecho da estrada que eu falei ainda que tá em obras! Porque tem um outro trecho... Porque esse trecho aqui ok! Esse desviozinho pequenininho... Ai, cai no buraco! Esse trechinho aqui é só, cara... Um quilômetro que tem que ir aqui pela lateral! O outro é a estrada mesmo que tá em reforma! Então, velho, lá eu vou ter que andar uns 80km por hora, menos ainda... Pra compensar, velho! Porque é capaz de dar cagada! E eu tô me acostumando com a moto ainda! Que nem eu falei! É a primeira vez que eu pego estrada com essa moto! Olha aqui, ó! Nesse giro aqui a Dainer não treme nada, cara! Ela é lisa! Mais lisa que a Shadow! Quando colocou em marcha lenta ela treme! Mas quando vai num giro bom... Ela para de tremer! Então, aí, ó! Uma lenda! Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, cara! Sobre as mentiras sobre a Harley Davidson! Porque, velho, tem um monte de coisa que o pessoal fala e fala e fala e fala e fala e que não é verdade! Que eu descobri só depois de ter a Dainer! Claro, já tive contato com amigos e tal que me falaram que tal coisa não era bem assim, tal coisa era assado... Só que eu fui ver mesmo, mesmo na minha Dainer! Mas, por enquanto, vamos para a estrada que ali tem um radar de 60! Cara, a resposta dessa moto é muito forte! E aí, eu não vou dar top speed ainda! Eu não vou ficar acelerando e deitando em curva pra caramba! Por enquanto! Porque eu não estou acostumado com a moto, cara! Então, se vocês estão... E principalmente que a moto está com esse seca aqui, velho! Eu não sinto confiança! Caralho, tiozinho, tomou uma multa, hein! É 60 e você passou a 66 voado! Tomou uma multinha, meu bruxo! Eu não, eu passei a menos! Estava lá 50 e tantos o meu! Cara, essa estrada aqui saindo de Foz é uma reta sem fim, malandro! Isso aqui, para deixar o pneu quadrado, é rapidinho! Eu vou atrás desse aqui, porque esse tiozinho aí vai demorar para pagar! Cara, o indeciso pra caralho, hein! Tem aquela faixa ali, mas é só para carro! Ah, velho! Podia fazer aquilo ali para a moto também! Ah, já vamos tirando a luva, né? Ou não! Me espere também! Quer cobrar caro, vai esperar! Quer me cobrar caro no pedágio, vai esperar! Aí, ótimo! R$8,00! Deixa eu encostar aqui na frente! E depois vamos fazer uma largadinha de pedágio! Ah, caralho! Caceta, tio! Toda vez do pedágio, ah, tomar no cu! Tinha que ter um jeito mais fácil! Opa! Deu ruim ali para o Ninho! O Ninho fez mel! Largadinha de pedágio! Largadinha de pedágio! Caralho! Nossa, mano! Que moto forte da porra! Olha aí! Fusca azul! Não tem ninguém para dar um soco! Caralho, velho! Em segunda marcha, já estava quase R$120,00! Eu estou cada um dia mais amando essa moto! Olha aqui, ó! A R$120,00, sexta marcha! Eu não ouço quase nada do escapamento! E eu também não sinto a moto tremer, cara! A moto está lisa! Harley Davidson não treme, gurizada! Aqui tem uma sequenciazinha legal de curvas que eu quero gravar! É cheio de radar, infelizmente, mas é uma sequenciazinha legal! Já escureceu bem! Sol já se escondeu atrás das montanhas! Opa! Deu problema! Deu problema! Deu problema! Deu problema! Deu problema! O que que aconteceu aí, meu bruxo? Um caminhão sendo carregado! Deu problema no caminhão! Aqui, senhoras e senhores, é o Casteleto! Aqui é meio que um... Cara, um ponto de encontro para o pessoal que anda de moto! Aqui da região de Foz do Iguaçu, o pessoal tem até o costume Ah, vamos no Casteleto! Vamos, que o Casteleto é pertinho de Foz É um bate-volta bem, bem tranquilo A estrada toda duplicada, estrada boa Ali do outro lado tem radar e desse aqui não tem Iuhuuu! Opa! Que bom! Que bom, hein, seu desgraçado! Pra quê, né? Pra quê me esperar e passar você Se você tá andando a filha da puta 60 por hora, né? Pra quê me esperar passar? Não precisa, é só me fechar mesmo Aí o pessoal reclama E acabou a festa da faixa dupla Eu sempre me perguntei se esses negocinhos aqui do meio da estrada são pesados Será que eu meto o pé e tento descobrir? Não, não vou fazer isso Cara, eu tô descobrindo outra também Que seca sovaco não é pra mim Cara, eu tô sentindo meu peito um paraquedas, velho Tem gente que gosta, o braço aqui em cima e tal E ainda que isso aqui é só um seca de 14, ele não é alto Se fosse um de 16 ou 18, aí sim ia ser um seca Ele fica bem na altura dos meus ombros E mesmo assim eu me sinto desconfortável Então já deu de ver, eu não sou o cara do seca sovaco Vamos ver se a Dainé é boa numa ultrapassagem? A Dainé é ótima numa ultrapassagem, meus amigos Quase ultrapassei todo mundo Cara, essa moto é muito forte, meu irmão Eu tô amando essa moto Mostrou a 66 ali, o cu Passei bem abaixo Que invente de me chegar uma multa disso aí mostrando 66 por hora Eu tenho provado nesse vídeo Passei a menos de 50, porra Quer dizer, não vou dizer a menos de 50 Mas a menos de 60 com certeza E senhoras e senhores, escureceu Escureceu e eu tô viajando de night com a Dainé E mais uma coisa que eu descobri da Dainé O farol alto dela é super bom Opa, aqui acabou a faixa dupla O farol alto é super bom Mas, em compensação, o farol baixo é uma lanterninha A lanterna do meu celular ilumina mais E agora começamos a pior parte dessa estrada E olha, fora que os caras desviu das paradas aí Eu não tenho como ver o que é que eles estão desviando Se é buraco, se é bicho, é o caralho Passei na PRF, não me incomodaram com o escapamento Coisa boa, é assim que eu gosto A polícia pode querer me multar por causa da viseira levantada? Pode Mas... Olha! Travei a hora traseira Me esqueci que tinha quebra-mola ali Esqueci Caralho, não tem mais coronga mesmo, hein As mesas uma do lado da outra Não tô dizendo que não pode sair, cara Uma porra Saia com distanciamento, velho Pelo menos Eu tô saindo sim Eu tô indo em bares Indo em festas Nem fudendo Quem ir em festa agora é um maluco, cara Tá pegando, arriscando pra caralho, hein Mas, assim Os bares que eu tô indo, cara Todos com distanciamento de mesa De, no mínimo, um metro e meio Diminuíram a capacidade Mas, gurizada, eu acho que deu, né O vídeo era pra perguntar Cara, a Dyna é boa na estrada A Dyna, ela não é boa na estrada, cara A Dyna é ótima na estrada Mano, a sexta marcha faz uma diferença violenta Você coloca a sexta marcha Você deixa o motor solto pra caramba Acende o seisinho aqui É mó legal E, velho, a moto é Puta que pariu, mente confortável A suspensão traseira dela é mais confortável que a da Shadow É, a dianteira não A dianteira, realmente, eu senti ela ser mais dura que a da Shadow Um pouco mais, tá ligado Mas, só isso Porque, de resto Ah, e a seguidão? Que a seguidão, cara Como é que vocês gostam, velho? Não, não adianta Eu não sou o carro de sexo vaca Eu tenho que respeitar quem gosta Mas, eu não gosto Eu não gosto Mas, rapaziada Vamos parando por aqui, né Ainda tem um trecho de estrada aí Mais uns 120 quilômetros, mais ou menos Totalmente no escuro Aí eu vou tranquilinho Vou de boa Sem pressa Não tenho hora pra chegar E, gurizada Já sabem, né Pra acompanhar mais vídeos agora com a Daina Se inscreva no canal Deixa o like nesse vídeo Porque vai ter muito vídeo Inclusive de modificações da Daina Já tá vindo algumas Alguma É uma só que vai vir por enquanto Calma Eu tenho que me recuperar primeiro do tirão Que foi comprar a moto Que eu comprei ela à vista Mas, com o tempo, vai ter bastante vídeo disso Se inscreve Manda pros amigos Avisou que o Chris Rider Tá com uma Daina agora Tá com uma moto foda E tamo com uma moto foda sim, gurizada E vamos continuar com ela Eu acho que por muito tempo Já é, gurizada Um abraço Até semana que vem Fiquem bem Tenham um ótimo final de semana Se cuidem E fui E foi E foi E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma